Uuuuuuuuuu Uma gameplay fervorosa, Jay? Que jogo é esse? É um jogo do mal. De quem? Do mal. Olá, João. Nos encontramos na sala perdida... Então, esse é você! Então, quer dizer que você é desse jeito... Opa! Prendi um golpe aqui. Como é que você faz isso? Uou! É! Como é que você faz isso? Ah! Vem aqui! Venha pra chutar sua bunda! Tome, seu merda Vamos assistir um filme, João Vamos lá, vamos lá, mas você liga a televisão Você está acordado? Quer ler ou ler? Bem-vindo a minha humilde residência Você foi escolhido E agora você está aqui Resumidamente Suas aventuras e adrenalinas Vão te levar a um teste muito complicado Nem todo mundo tem paciência Nem todo mundo consegue Chegar até o final Você está batendo o cara na TV, João? Vamos ver do que você é feito Olha, osso, carne, provavelmente um pouco de gordura Carbono, Muki A gente é feito de carbono? Sério? Não, dá uma paulada nele aqui Já dei, já, mas ele não reage Vamos ver o que a aventura Ele nos reservou hoje Peraí Pressione shift para correr e C para deslizar Ah, é? João, é legal, né? É legal, né, João? Da hora, né, mano? Olha como é legal aqui Estou vendo como é legal Eu posso te pegar? Jota, eu te peguei Jota, eu te peguei Eu vou te usar Como assim, velho? Eu estou aqui andando Já estou morto, já Olha aqui, ó Está vendo aqui, não? Está louco, estou vendo Estou aqui atrás, estou aqui Ai, João, tudo bem? Eu juro que eu estava com você aqui Vai que ir embora Tem que passar isso aqui Calma Calma, calma, resolva Vai ter... Vai... Ixi, meu Deus do céu Se aproxima aí Eu não vou não Eu não vou não Vamos de mão Ah, eu entendi O que foi? Tem uma sequência aqui, ó Tipo... Top 10 Equivamentos do mundo Opa Não é moda, não Ok, ok Não, não, não Assim Trouxa Duvido de ser passada primeiro Chupa Ei Ih Peraí, tem um negócio pra lá, ó Tem um caminho pra lá Nós fomos sequestrados Sabe quem está por trás disso, João? Vem comigo, ué Sabe quem está por trás disso, João? Por trás disso A Amanda Ela que fez isso com a gente Perigo Parede da morte Ué, por que essa parede da morte? Lá vai ela Tocar na parede Ah Mano, parece que é de propósito, né, meu? Acabei de falar Pare da Amanda Lá vai ela, tocar na parede Vai lá e toca Eu queria saber O que foi? Ele avisou O jogo avisou Você vai morrer Você vai morrer Não toca Aí tá eu lá, assim, ó Enfia na mão Eu vou embora Ó, ó, ó Vamos ver o que tem aqui Tabe para ver o que é Quantas vezes você tem Eita merda Então, a gente perdeu alguns, né? Bom, continuando A nossa aventura No caminho obscuro da morte Vai na frente, por favor Você é eu, tô por aqui Peraí, começou agora? Ixi, João Vai tu, hein Quem foi que você tá me olhando assim? Você tá me olhando assim, velho Ixi, meu Deus É porque eu faço capoeira Eu não sei controlar meu pé, não Ei, ei, ei É assim que você quer É assim Tome Ei Ei Tá todo mundo passando Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando Passando das serras Grande, Tim Ok, eu vou ver o que tem ali Me dá um segundo Eu vou ver o que tem do outro lado, então Fique longe dos espinhos Ó, ou eles podem te matar Não me diga Ixi, meu Deus Vamos dar a passareta aqui? Na passareta onde, rapaz? Eu acho que tá, hein? Ligou a máquina já Deixa quieto Mas eu acho que tá Ah, você é agachado? Ah, peraí São vários caminhos diferentes É, qual que você quer? João, o que que tá? Olha, olha That's great Pode ir assim, entendeu? Eu sou uma blade blade Meu pezinho, meu pezinho, meu pezinho Ei, 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 ei Ei, rapaz O que que é isso? O que que é isso, homem? Toma vergonha na sua cara Vou não Quer ir aqui ou quer ir pelo meio? Eu vou por aqui Porque eu sou demais Ai, João desliza Não Eu caí direto pra fora Eu tô com uma ideia aqui Olha Eu também tô Pelo canto Pensei nisso Oita, já? E aí, amigo Beleza? Fui igual um jatinho Você viu? Sim Ó, vou mentir não Eu também fui Você foi pra onde? Direto pra morte É, então Mas eu fui que nem um jatinho Não, você foi igual o Jotinha, né? Panei Vem-te embora, carniça Caraca, velho Vem logo Senhor, me proteja e me Protegendo Oi, tudo bem? É você primeiro Entre para descobrir O que irá nos matar hoje Ah, ok São serras Tá tudo bem, João Elas são mortais João Minha cabeça Relaxa Vem cá Vem, vem cá Vem cá Tchau, merda Sua louca É, meu nome é Mara Luisa Vem cá Vem, carniça Ei Mas o que que é isso? Você começou Não, você começou Menino, tá rápido aqui Ai, minha cabeça Ela não perenada, não Calma aí, velho O que tá acontecendo aqui? Tá nervosa? Não, não tô nervosa não Tô de boa Deixa eu operar sua cabeça lá atrás Não, relaxa Tô de boa É pelo outro capoeira Fez um holo de capoeira e tá assim? Eu fiz um holo de capoeira Meu pé tá nervoso Ixi Aí, boa Mas essa parte você não tá fácil Só demorada Você não tá com medo das serras da morte, não, João? Não, medo eu entendi, né? É Ixi, meu Deus E é que fica no escuro, velho? Menino, tá cada vez mais difícil Vou passar direto Não, Moncase Menino, eu sou muito demais Passei Eu ganhei Ii-há Eu passo direto, perigoso O que foi, João? Tá bom, eu passo direto E aí, Brão? E aí? Tô pegando tudo pra não te dar Peguei Peguei É nóis Bom, agora vamos para mais um caminho escuro Não pule aqui Mas por que eu pularia? Vai, vai, ela Fazer o quê? Por que diabos eu pularia num buraco preto escuro? Hein? Eu tô viva Eu tô viva Eu vou pular aí mesmo? Eu tô viva Não vou pular não, trouxa João, eu tô vivo Tudo bem, eu tô aí Ah, morri É, eu percebi Se eu voltar pro início da serra João Quer ver o quê? Descobrimos que é um boy flagrado aos beijos com a Helena Grande Maísa responde haters que criticam seu cabelo natural Boa Maísa Novo, que de passo, capricho O que é isso? Eu te odeio Gisele é a nova líder Gabi e Mari chutam seu paredão Velho, eu tô muito triste Chegou já, amiga? Como é que tá aí, né? Não, né, João? Não cheguei Oi, amor O que você tá fazendo aí? Praticando meu chute Entendi Você pode dar uma pausa pro momento? Eu vou Obrigada Eu acho então que é pro lado esquerdo, né? Estou de volta É... João também arro Então, João também arro Pro lado esquerdo Iremos Você primeiro, donzela Não Você primeiro O fim do é seu Não, é o fim do início Você primeiro Vamos Não, menino Por que tu foi pra ir? Ah, a palmeira é por aqui, velho Não Você voltou pro início ator É pra lá, ó Eu não sabia Tem um cara do divino Ai Ih, voltamos juntos Eu estou chegando, muchacho Olha quem chegou Fica parado aqui Olha, Jota Olha a gostosa que estava aqui A palmeira vai me mexer Cuidado Ui, ui, ui Fiquei mole, fiquei mole Quando ela parar de um lado Agora Peguei E agora, e agora? O que que eu faço? Quando ela parar Ai, ai, ai Relaxa Não, relaxa O que eu passo? Bom, vai ser na frente, né? Tá bom Vamos caminhando pelo Ô Vamos caminhando pelo caminho Da perdição eterna Ai, pelo Padafona, desgraçado Eu caí também Ei, amigo Bem-vindo ao espinho Ok Oficialmente é um dos jogos Que eu mais odeio Mas eu já peguei a manha De como passar isso aqui É, depois de mil vezes A gente vai tirar Lembrar que as vidas A gente está acabando, tá? Só tem mais uma vida, se você morrer você vai pro spawn Mentira Mas eu também Eu morri caindo Na plataforma Eu voltei pro início de tudo É onde minha vida começou Foi aqui que a gente começou chutando a TV com o cara dentro Ai ai, grande dia Não chora pra ficar pior Meu, eu não consigo Eu não consigo Eu quero bater minha cabeça numa parede Será que um dia a gente vai sair desse pesadelo? Acho que não, mas a gente vai ficar aqui também Nas próximas algumas horas Voltei pra onde era Boa, tô aqui também Estou chegando Tem alguém engasgado, viu que eu tô dando Nossa senhora Calma que eu tô chegando Olha a gata que chegou aqui Segura Vamos caminhando, hein Caminhando Caminha, caminha Como o universo diz, caminha Caminha pra dormir Pode vir, pode vir, pode vir Ficou mais pro lado aí, né Ficou um pouquinho mais pra lá Já agacha aqui Aqui, 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 ó E aí, amigo, cheira do seu congote Tomou banho hoje? Ai, esqueci Moço também, já morri Que eu ia ter que pular Que merda 10 jogos mais fixos ali Ai, eu vi seu corpo Sendo deslizado pra mim Tá lá gostosão daqui Agacha Passa, 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 passa Agacha Agacha Eu levantei a cabeça Na serra Acho que eu deixei meu cérebro lá Tem como pegar de volta? Acho que não, hein, amigo? Eu falei o Jotinho se orgulhar Agora, hein? Meu Deus do céu, velho Agora nunca, nunca Eu tô beba, velho Eu tô beba, João Tô beba, João Falei pra não tomar água com limão Meu Deus do céu O negócio tá rodopiando aqui O outro Tá rodopiando os dois, João É muito dadá, velho Os dois tão rodopiando, João Ah, velho Eu tomei dano no final, Mo Meu Deus Eu vou fazer você se orgulhar Eu vou me matar Eita que eu fiz, rapaz Eu fiz Ok, eu vou te esperar aqui Que eu tô com medo de continuar Não, continue, continue Que você vai cair Tem o túnel da escuridão da morte ali Tem escrito da morte? Tem Então ele pegou o lado errado Será que ali no começo ele pegou o lado? Não, não, não tem nada a ver Tá certo Não, não tem nada a ver Calma, então eu cheguei Então me espere aí, velho Não, eu tô tranquila Vou até olhar aqui o WhatsApp Vem, amigo Vamos torcer pelo Jotinha Galera, deixa o seu like Para ele Jotinha, Jotinha Jotinha, Jotinha Dragãozinha Jotinha, Jotinha Jotinha, Jotinha Passei Agora é? Ok, desliza rápido E aí você para Ok, agora você vai andar pra frente Anda pra frente Pra frente é onde tá o outro Pro outro lado Pro outro lado Tem que andar pro outro lado Isso, isso Não encosta total na ponta Vai um pouquinho mais pra trás Porque senão esse começa a rodar também Vai um pouquinho mais pra trás Você tá indo pra frente Porque senão ele não para de rodar Tem que desfaz... Tem que parar... Aí, viu? Só parou Parou agora, tá vendo? Nas suas costas Parou de rodar Nas suas costas Quando ele for encostar Você vai correr e deslizar Ok? Vou segurar ele Deixa ele se afundar mesmo Já tinha Continua, continua, continua Não se apega, não se apega Eu vou andando, tá? Eu vou andando devagar Eu vou andando devagar Que eu escutei um tarro no teclado Eu tenho um dos amigos agora Você tem que aprender a lidar Eu tô com medo desse corredor Eu vou narrar o que está acontecendo Eu estou entrando nesse momento Que susto meu Nossa, eu me caguei todo Passou um cara correndo, jogou tinta Chegou o que? Não sei, passou um cara correndo aqui Jogou uma tinta na minha cara Não gostei muito não Eu vou te esperar, velho Eu tô com medo de andar nesse corredor escuro Oi, amigo Hello Amigo, quanto tempo Quanto tempo, dá um abraço Eu não te conheço, quem é você? Nossa Nossa Espera, parou, parou, parou Corredor da morte Vamos devagar Vamos andando João, não corre, não corre, não corre João, não corre, João João, não corre, João Cala a boca, meu case João, para de correr Para de correr, para de correr Para de correr, menino Você tá me dando nervoso Não corra, não Vamos devagar aqui, ó Mano, o nome é corredor da morte Se fosse parar a nada da morte Eu esperava Ó, devagar, ó Devagar Porque pode dar mera Ai, deu mera Tá atrás de mim Alguém peidou, velho Ó, vai dar ruim aqui Tu já sabe, né? Ó, olha só Olha como eu vou, hein? Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Se eu morrer agora, eu vou ficar muito bolada Eu sou vitorioso Eu vou ficar muito bolada se eu morrer agora Ai meu Deus Mara, não passa Eu vou Olha o caminho, vamos derreitar Mara, olha o caminho, a gente tá voltando A gente tá voltando De vontade, a gente pegou o caminho errado no labirinto Ah não, não me culpe Os que não foram meus Meu Deus do céu, nunca quis matar tanto homem Eu vou entrar no salto, ela pode entrar na coisa da morte Ou fica aqui esperando você Eu vou esperar, mas do outro lado Coisa da morte, eu tô com muito medo Você falou que eu vim aqui Mas é porque passa alguém correndo, joga uma tinta Estou chegando, Jota Jotinha, eu tô chegando Chegou? Na sala escura eu já tô entrando Ah, velho, não é azucar Cuidado com a sombra preta E aí, bebê, vamos nessa Vamos de bons dados aqui na sala escura Tá, 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 tá Aqui mesmo Tá aqui mesmo Ok Blue sticks are like bread couples Que isso? Encosta Posso pegar um, ó Deixa eu enfiar um lugar aí Será que isso é pra prever se vai dar ruim ou não? É verdade, deixa eu pegar Por favor, que eu não volte Aonde que eu vou voltar? Adoçoado, boa, boa Não, amor Tem que marcar coisas que vão dar errado, entendeu? Mas o que eu tava deu errado E nem era pra dar errado, velho Eu vou deslizando, tá? Só tenho mais uma vida Ah, não Ah, não Morri Ah, não Quem foi, amigo? A Devy lutou Ah, mentira Sério? Não, eu tô chorando Nem tô Tô chorando Relaxa, eu não vou te decepcionar Sabe como você já tá Eu tô brincando Mas eu nunca andei tão devagar Ai, ai Que piquei, piquei Ali Eu acho que já deu, né? Já deu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal Não sobrevivemos ao desafio Já sabemos aqui Vocês morreram pelo meu Esse mesmo O vilão ganhou Grande dia para o vilão Deixar ele real, né? Vamos deixar, né, João? A gente sempre ganha aqui os grandes heróis Se tiverem gostado Deixem o seu like Que é muito importante no canal O canal do João está aqui na descrição E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu não Deixem o seu like positivo Muito obrigada Até a próxima O Zéuquijão Tchau, tchau